Eu guardo na boca o sabor dos seus beijos É grande o desejo de voltar a te encontrar Foi pintando o clima, eu pedi uma cerveja E ela tão tímida, pedi o guaraná Peguei no seu corpo e beijei sua boca Aí me entreguei sem ter medo de amar Por essa mulher tô vivendo isso um pouco Não come, não durmo se ela não voltar Ai, dai amor Como eu preciso te encontrar E vem, por favor Diga pra mim aonde está É show, é show, é show, é show Guardo na boca o sabor dos seus beijos É grande o desejo de voltar a te encontrar Foi pintando o clima, eu pedi uma cerveja E ela tão tímida, pedi o guaraná Peguei no seu corpo e beijei sua boca Aí me entreguei sem ter medo de amar Por essa mulher tô vivendo isso um pouco Não come, não durmo se ela não voltar E dói, dói, dói amor Diga pra mim aonde está E vem, por favor Diga pra mim aonde está Bem gostosinho assim Dói, dói, dói amor Diga pra mim aonde está Vem, por favor Diga pra mim aonde está Grava JD Grava JD JD gravações Esse é moral, hein Grava em seu pendrive Show A mulher me deixou e não quer mais eu Vivi falando pras amigas que já me esqueceu Disse que está em outro e não vai mais voltar Pensou que eu ia sofrer e que eu ia chorar Só que eu tô de boa e não tô nem aí Vou cair na bagaceira, vou voltar pra sacudir Eu estou dando adeus a vida de casado Nas redes sociais, cabra, o zô tá liberado Status solteiro Saí da vida de casado, agora eu tô no esquilo Hashtag largado Avisa pras novinhas, cabra, o zô tá liberado Status solteiro Saí da vida de casado, agora eu tô no esquilo Hashtag largado Avisa pras novinhas, que papai tá ruim É show, papai Cabral dos paredões, alguém me achou A mulher me deixou e não quer mais eu Vivi falando pras amigas que já me esqueceu Disse que está em outro e não vai mais voltar Pensou que eu ia sofrer e que eu ia chorar Só que eu tô de boa e não tô nem aí Vou cair na bagaceira, vou voltar pra sacudir Eu estou dando adeus a vida de casado Nas redes sociais, cabra, o zô tá liberado Status solteiro Saí da vida de casado, agora eu tô no esquilo Hashtag largado Avisa pras novinhas, cabra, o zô tá liberado Status solteiro Saí da vida de casado, agora eu tô no esquilo Hashtag largado Avisa pras novinhas, que papai tá ruim Status solteiro Saí da vida de casado, agora eu tô no esquilo Hashtag largado Avisa pras novinhas, cabra, o zô tá liberado Status solteiro Saí da vida de casado, agora eu tô no esquilo Hashtag largado Bora, bato o chão Bora, peba Arrasca, toito É show, papai Cabral dos mares, dois alvinhas, é show E essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo E você brincou E você brincou, não quero mais O seu amor, não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas tem que ser adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso do tempo E nessa história só foi eu quem amei E não fui amado Sempre fui apaixonado Sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganado Sempre fui apaixonado Sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganado Cabal dos paredões Pra galera apaixonada Bora tomar uma Que não tá gostoso de mais E essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa Entendo Você brincou Não quero mais O seu amor Não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser adeus Sei que é muito difícil O meu ser Mas você sempre quis isso Notei Nessa história só foi eu quem amei E não fui amado Sempre fui apaixonado Sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganado Sempre fui apaixonado Sofri E na calada da noite chorei E só depois de um ano que percebi Fui enganado Tira o pé do chão Cabral dos paradões Já vivo com vocês Coisa boa Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tudo acabou Eu vi você com o cara da C.G. Titã Saindo do motel já era de manhã Com o cara da moto você me trocou Tira o pé do chão 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 Ele te levou Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Bora cabral dos paredões Prepara o colete Que o véio tá chegando Tchau 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 Eu e você, tudo acabou Eu vi você com o cara na CGTitã Saindo do motel já era de manhã Com o cara da moto você me trocou Foi na CGTitã Ele te levou no motelzinho pra fazer amor Foi na CGTitã Que ele te levou no motelzinho pra fazer amor Eu vi você com o cara na CGTitã Saindo do motel já era de manhã Com o cara da moto você me trocou Foi na CGTitã Ele te levou no motelzinho pra fazer amor Foi na CGTitã Ele te levou no motelzinho pra fazer amor Assim ó Abra dos paredões esse que é moral Galera da farra se reúne e chega junto Prepara que o bicho vai pegar Se tem piseiro tô lá, se tem piseiro tô lá Pesce na bagaceira, galera da farra Se tem piseiro tô lá, se tem piseiro tô lá Pesce na bagaceira, bando pra derrubar Se tem piseiro tô lá, se tem piseiro tô lá Pesce na bagaceira, bando pra derrubar Chama na pressão, vai cabalzão E a galera curte, galera do Panacuim Galera de Caminoza Batista é show, hein FD é chego E a galera se reúne no grupinho A farra hoje é estouro Cabral dos paredões que vai tocar, cuidar, menino E não adianta me chamar pra outro canto Cabral dos paredões esse que é moral Galera da farra se reúne e chega junto Prepara que hoje o bicho vai pegar Se tem piseiro tô lá, se tem piseiro tô lá Pesce na bagaceira, galera da farra Se tem piseiro tô lá, se tem piseiro tô lá Pesce na bagaceira, bando pra derrubar Se tem piseiro tô lá, se tem piseiro tô lá Pesce na bagaceira, galera da farra Se tem piseiro tô lá, se tem piseiro tô lá Pesce na bagaceira eu bato pra derrubar Chama, chama, chama na pressão É Cabral dos Paredões Xang do Pachô Cabral dos Paredões Alô meu parceiro, Carlinha Mídia E o nome dele é Inácio Lobão Você fugiu de nós, me abandonou Te dei amor, e olha o que eu ganhei Cansei E cancelei todo o meu passado Bloqueei o meu coração Liberei o meu WhatsApp Meu sofrimento agora vai ser na boca do litrão Fingida, rapariga Ela vai sair da minha vida Fingida, safada Meu nome agora vai ser caçador de farra Fingida, rapariga Ela vai sair da minha vida Fingida, safada Meu nome agora vai ser caçador de farra Você fugiu de nós, me abandonou Te dei amor, e olha o que eu ganhei Cansei, cansei Cancelei Cancelei todo o meu passado Bloqueei o meu coração Liberei o meu WhatsApp Meu sofrimento agora vai ser na boca do litrão Fingida, rapariga Ela vai sair da minha vida Fingida, safada Meu nome agora vai ser caçador de farra Fingida, rapariga Ela vai sair da minha vida Fingida, safada Meu nome agora vai ser caçador de farra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Engancelei todo o meu passado Bloqueei o meu coração Liberei o meu WhatsApp Meu sofrimento agora vai ser na boca do litrão Fingida, rapariga Ela vai sair da minha vida Fingida, safada Meu nome agora vai ser caçador de farra Fingida, rapariga Ela vai sair da minha vida Fingida, safada Meu nome agora vai ser caçador de farra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E você foi embora nem se preocupou Com a ferida que deixou no meu coração Depois que eu sofri e chorei em largar Agora eu tô aqui com meu cavalo alazão Na fazenda de gado que papai herdou Eu tô aqui no meu interior Final de semana, vaquejada, vou correr No meu cavalo não tem mais eu e você Deixa em cachaça que o roqueiro quer beber No meu cavalo não tem mais eu e você Olha aqui Deixa em cachaça que o roqueiro quer beber Deixa em cachaça que o roqueiro quer beber Você foi embora, não se preocupou Com a ferida que deixou no meu coração De tanto que bebi, chorei largado Agora estou aqui com meu cavalo alazão A fazenda de gado que papai herdou Eu estou aqui no meu interior Final de semana, vaquejada, eu vou correr Daqui pra frente não tem mais eu e você Traz a cachaça que o vaqueiro quer beber No meu cavalo não tem mais eu e você Traz a cachaça que o vaqueiro quer beber No meu cavalo não tem mais eu e você Na fazenda de gado que papai herdou Eu estou aqui no meu interior Final de semana, vaquejada, eu vou correr No meu cavalo não tem mais eu e você Desce cachaça que o vaqueiro quer beber No meu cavalo não tem mais eu e você Desce cachaça que o vaqueiro quer beber No meu cavalo não tem mais eu e você E essa vai pra equipe Os Caçaparra do Panacuí, hein? Chama assim, ó Os Caçaparra chegou E a galera agitou Ouvindo o som do paredão Eu quero ver só as novinhas joga o rabetão no chão Os Caçaparra chegou Chama, vai! E a galera agitou Ouvindo o som do paredão Eu quero ver só as gostosas joga o rabetão no chão, 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 chão Vai! Rabetão no chão, 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 chão Eita, coisa boa! Rabetão no chão, 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 chão Rabetão no chão, 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 chão Assim, ó! Vendo as novinhas dançando Fazendo a coreografia Fico aéreo pirado Nunca vi tanta alegria DJ, prepara a batida E solta o paredão Xande, best, vai, negão! Vendo as novinhas dançando Fazendo a coreografia Fico aéreo pirado Nunca vi tanta alegria DJ, prepara a batida E solta o paredão Eu quero ver! Desce até o chão! Vai! Chão, 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 chão Rabetão no chão, 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 chão Com rabetão no chão, 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 chão Rabetão no chão, 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 chão Os caçaparra chegou E a galera agitou Ouvindo o som do paredão Eu quero ver só as novinhas Jogam o rabetão no chão E os caçaparra chegou E a galera agitou Ouvindo o som do paredão Eu quero ver só as novinhas Jogam o rabetão no chão, 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 chão Rabetão no chão, 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 chão Bora assim, ó Vendo as novinhas dançando Fazendo a coreografia Fico aéreo pirata Nunca vi tanta alegria DJ prepara a batida E solta o paredão E eu quero ver só a galera chama assim Vendo as novinhas dançando Fazendo a coreografia Fico aéreo pirata Nunca vi tanta alegria DJ prepara a batida E solta o paredão Toda a galera diz até o chão agora, hein? Show! Vai! Show, 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 show Rabetão no chão, 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 chão Rabetão no chão, 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 chão Rabetão no chão, chão Oxa, negão! Rasga! A música de quatro solos, essa é moral, hein? Um pedaço novinha dançando, fazendo a coreografia Fico aéreo pirado, nunca vi tanta alegria DJ prepara a batida e solta o paredão Vai, 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 vai Chama as meninas dançando, fazendo a coreografia Fico aéreo pirado, nunca vi tanta alegria DJ prepara a batida e solta o paredão Aumenta o som do paredão e bota a galera pra descer assim ó Pão, chão, 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 chão Rapidão, chão, 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 chão Vai, chão, 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 chão Bora na sulobão, o negócio tá gostoso demais, neguinho Bota pra tocar, vai Black CDS Olha que eu sou vaqueiro foda Eu sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Eu sou vaqueiro foda Sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Chama, vai Vai, samboneiro Eu gosto de vaquejada, de cavalo e mulher Derruba, boi, no chão, é isso que o vaqueiro quer Não ando na cidade, não é por falta de dinheiro Mas gosto é da fazenda, que me farro o dia inteiro Pesto de pé, boizinho, posso ser o pé rapado Mas na minha fazenda, mais um milho de gado E na vaquejada, bem maisinho se incomoda Mulher anda gritando, nós é pica, nós é foda Eu sou vaqueiro foda Sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Eu sou vaqueiro foda Eu sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego Eu sou vaqueiro foda Eu sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Eu sou vaqueiro foda Eu sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Bora galera de Casverim, bora galera de Granja Galera de Camusim, Martino Aprei Eu gosto de vaquejada, de cavalo e mulher Derruba, boi, no chão, é isso que o vaqueiro quer Não ando na cidade, não é por falta de dinheiro Nós gosta é da fazenda que tem parro o dia inteiro Playboy se acha o cara porque anda de carrão Tem dinheiro no bolso, se puxa o paredão Mas na vaquejada, playboyzinho se incomoda Mulherada gritando, nós é pica, nós é foda Eu sou vaqueiro foda Sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Eu sou vaqueiro foda Sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Sou vaqueiro foda Sou vaqueiro foda Na pista derruba, boi, só pego mulher gostosa Sou vaqueiro foda Sou vaqueiro na pesa Vai, 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 vai cabralzão Show!